Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, seu programa de novidades de World of Warcraft. E hoje a gente tem novidades impactantes que vão mudar tudo que você conhece de World of Warcraft, tudo que você sabe de World of Warcraft. Quem são os verdadeiros vilões de World of Warcraft, qual é a real motivação de Sargeras e o que aconteceu com os titães. São 4 horas da manhã, é a quarta vez que o Guarard grava esse vídeo, que eu quero fazer da melhor maneira possível, porque vocês entendam, acho que cada hora saem novas informações. Mas o que está acontecendo, por que tem tantas informações novas assim? A Blizzard está preparando um livro, o Chronicles, que vai contar toda a história do jogo, desde a sua criação até os momentos atuais. Esse livro vai ser lançado dia 15, só que o Red Shirt Guy, sim, aquele cara da camisa vermelha, recebeu uma cópia e está contando o que ele está lendo para os jogadores. É muita coisa, mas principalmente as peças primordiais para a gente entender por que Azeroth é tão importante. Então vamos lá, para vocês entenderem. Os titães, eles são criados da alma dos mundos. Alguns mundos especiais têm uma alma no seu centro. Essa alma pode evoluir e se transformar num ser de imenso poder e imensa sabedoria, os titães. No início da criação, esses titães que nasceram, se reuniram e criaram o Pantheon, um grupo que lideraria os titães e que comandaria, traria a ordem ao nosso universo. E o Pantheon, no início da criação, ele começou a explorar a grande escuredão, The Great Dark, que é como é chamado, o universo, encontrar outros titães e encontrar outros mundos. Só que nessa procura, eles descobriram algo que eles não esperavam. Seres de imenso poder do caos. The Void Lord, os senhores do caos. Esses senhores do caos, eles vivem num outro universo de caos. E eles são tão ligados àquele universo do caos que eles não conseguem sair de lá. E o único objetivo deles é levar o caos para todos os universos. Só que eles têm, mesmo eles não podendo sair daquele universo, eles podem mandar os seus agentes, seus avatares para os outros universos, para corromper esses outros universos. E o que que eles descobriram? Se eles enviassem os seus agentes para um mundo que tivesse uma alma ainda não desenvolvida, eles poderiam corromper aquela alma e transformar aquela alma num titã negro. Esse titã negro seria um ser de tanto poder que poderia levar esse caos para todo aquele universo. Então, os titães decidiram proteger o nosso universo e lutar contra os Void Lords. E o Sargeras foi escolhido porque ele era o mais imponente, o mais poderoso, o grande campeão dos titães para levar essa guerra contra os Void Lords. Só que o Sargeras percebeu que ele precisaria de um exército. E aí ele foi atrás, ele lembrou de uma raça que ele tinha aprisionado no planeta Mardum, os demônios. Porque os demônios, eles não poderiam morrer, eles só poderiam morrer no twisty nether, porque eles estavam ligados ao twisty nether. Então, ele foi até o planeta Mardum e fez um acordo com os demônios. Ele libertaria os demônios se eles lutassem por ele. Ele libertou os demônios. E é interessante que os Nateresins, que são aqueles demônios que têm vampiros, que têm uma asa, que têm uns chips pequenos, eles eram servos dos Old Gods, traíram os Old Gods para servir o Sargeras. O Sargeras fez um ritual, destruiu o planeta de Mardum e se transformou num próprio demônio. Só que teve consequência. Esse ritual fez uma ligação entre o nosso universo e o twisty nether. Até aquele momento, não tinha uma ligação entre os dois. E é através dessa ligação que os demônios começaram a chegar no nosso universo. Porque até ali tinham pouquíssimos demônios no nosso universo. Então, o Sargeras foi até o mundo. Nesse mundo, tinha o Celestial. Celestial é o Algalo, o Elagon. Eles são uma raça aliada dos Titãs, porque eles gostam de observar. Então, eles são colocados em vários mundos para observar o que está acontecendo. Quando o Sargeras chegou lá, ele matou esse Celestial e destruiu o mundo. O Agramar, que é um outro Titã, que era um discípulo do Sargeras, ficou com muita raiva e foi desafiar o Sargeras. Foi tirar satisfação. Ele desafiou o Sargeras para uma luta um contra um. Só que o Sargeras era tão poderoso, ele quebrou a espada dos dois. E o Agramar fugiu para chamar o Panteon. Ele chamou o Panteon e eles decidiram fazer um encontro com o Sargeras e o Panteon no planeta Nihilan. Nesse planeta, eles se encontraram. Só que o Panteon tinha uma novidade. Porque depois de muitos séculos, o Panteon sempre procurou novos Titãs, mas não encontrou ninguém. Bem, passaram anos, séculos, milênios e eles não encontraram nenhum novo Titãs. Até que eles viram Azeroth. O Panteon falou com o Sargeras que tinha encontrado um novo Titã com poder suficiente para enfrentar os Void Lords. E esse Titãs era Azeroth. Só que o Sargeras não concordou com aquilo. Porque para o Sargeras, a única maneira de derrotar os Void Lords seria destruir todo o universo e começar tudo de novo. Porque os Void Lords, eles enviaram agentes para todos os planetas do universo. Todos. Esses agentes são os Old Gods. Os Old Gods, na verdade, são agentes. São pequenos avatares dos Void Lords. São pequenas forças. Essas coisas que a gente não consegue destruir de tanto poder, são apenas um pequeno... Uma pequena mostra do que é um Void Lord. O Sargeras não concordou com aquilo e soltou uma tempestade de energia massiva, de fogo vivo. E destruiu, matou todo o Pantel. Ele matou todos os Titãs. Os Titãs estão mortos. Naquele momento, os Titãs mandaram uma mensagem para os seus guardiões, para os seus observadores. Foi essa mensagem que eles mandaram para o Hadain, que o Raphael fala com a gente quando a gente faz a quest da capa. Que ele fala... O nós caímos. Temos que recriar o Titã final. O Titã final é Azeroth. Só que naquele momento, o Sargeras ficou sabendo sobre Azeroth. E ele sabia que se os Old Gods corrompessem Azeroth, ele se transformaria num Dark Titã, num Titã Negro, e poderia trazer o caos para o nosso universo. E é por isso que o Sargeras quer tanto pegar, quer tanto chegar em Azeroth. O que está acontecendo é que a gente está no meio de uma batalha entre a Legião Ardente e os Void Lords. O mais interessante é que a Legião Ardente foi criada para combater os Void Lords. E a gente está no meio dessa batalha. O Sargeras quer vir a Azeroth, destruir a Azeroth para impedir que o Titã, que ainda não nasceu, essa alma do mundo que está dentro de Azeroth, seja corrompida e seja transformada num Dark Titã. A motivação, a grande meta do Sargeras para derrotar os Void Lords é destruir todo o universo e começar tudo de novo. Enquanto isso, os Void Lords querem chegar antes até esse Titã, corromper esse Titã que está dentro de Azeroth e transformá-lo num Void Lorde, num Dark Titã. E os jogadores estão no meio dessa batalha. Por isso que o nosso mundo é tão importante, é primordial nessa batalha. E tem tanta batalha por ele. Porque Azeroth é a chave para derrotar, para enfrentar tanto a Legião quanto os Void Lords. É o último Titã, é Azeroth. É o próprio mundo de Azeroth. E algumas coisas interessantes. Vocês sabem o que é a fonte da eternidade? Aquilo que... A fonte do poder, da magia, do mundo, dos elfos, que corrompe os elfos e que transformou os Trolls em elfos. E também, através da energia da fonte da eternidade que se abriu, o primeiro portal para o Sargeras vir ao mundo na primeira invasão. A fonte da eternidade, na realidade, é o sangue do Titã que está no centro de Azeroth. É o sangue do nosso Titã de Azeroth. E agora a gente fica sabendo qual é a real motivação do Sargeras. Por que o Sargeras quer tanto o mundo de Azeroth? E por que os Old Gods também querem tanto o mundo de Azeroth? E os Old Gods, de alguma maneira, eles não podem morrer, eles não podem ser derrotados? Porque senão o nosso Titã também vai morrer. Os Titãs, eles acreditavam no nosso universo. Eles acreditavam que o nosso universo poderia ser salvo dos Void Lords. Enquanto o Sargeras não. Então, para eles, o nosso universo já estava corrompido e por isso tinha que começar tudo de novo. Enquanto isso, os Void Lords só querem trazer o caos para tudo. Então, os reais inimigos, as reais forças do caos, do World of Warcraft, são os Void Lords. São esses seres desse outro universo que querem trazer o caos para o nosso universo. Eles que são os grandes inimigos, são os grandes vilões que a gente tem que enfrentar para defender o nosso mundo. Enquanto a Legião Ardente foi criada para combatê-los. Mas numa versão meio que acabou sendo, perdeu o seu caminho. Porque a ideia do Sargeras de salvar o nosso mundo é destruir tudo. E os jogadores e Azeroth estão no meio dessa batalha. Mas por isso que o mundo de Azeroth é tão importante. É peça primordial de toda a história. Tem muito mais informação de onde vieram os dragões. Quem é na realidade Odir. Como foi o início, a guerra entre as forças dos titãs contra os traidores dos Old Gods. Quem traiu os titãs. O que aconteceu com o Tir. Tem muito mais informação que eu vou falar em um outro vídeo. Mas agora a gente já sabe como foi, como começou. E principalmente, o que realmente aconteceu com os titãs. Os titãs foram mortos. Os titãs morreram. E o Sargeras quer destruir o mundo para impedir que Azeroth seja corrompida pelos Old Gods. E os Old Gods estão doidos para corromper Azeroth. O que vocês acharam disso tudo? Deixem um comentário que vocês estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Muitas informações. Muitas novidades. Se vocês gostam do Codex, agora vocês podem ajudar a gente para um sistema de assinatura. E que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina e começa a ajudar o Codex a continuar trazendo informações para vocês sobre o World of Warcraft e sobre os jogos da Bíblia. É só dar um link. www.patreon.com.br Lógico Mestre. Escolher um dos plantos. R$2,00, R$4,00, R$10,00. Qualquer valor ajuda bastante. Muito obrigado para quem já ajuda. E muito obrigado para quem vai ajudar o Codex. Muito obrigado por assistir.